Olá pessoal, tudo bem com vocês? Receita de hoje, pão de queijo gourmet. Essa receita é um sucesso, aonde ela é feita, ela é super simples de fazer e muito deliciosa. Está servindo para você comer no café da manhã e no lanchinho da tarde. Vamos à receita? Pessoal, em um recipiente eu adicionei 500 gramas de polvilho, e 10 gramas de sal. Vamos deixar ele reservado e vamos para a escalda. Agora para a escalda, nós vamos precisar de 120 ml de óleo, 170 ml de água, 170 ml de leite, e 1 1⁄2 colher de chá de margarina. Agora vamos levar para o fogo. Polvilho já adicionado. Agora vamos adicionar a escalda fervida. Misture tudo muito bem. Até dissolver todinho aqui o polvilho com a escalda. Misturar tudo. Misture tudo. Pessoal, vamos misturar. O fogo vindo todo misturado. O que nós vamos fazer agora? Deixar dar uma esfriadinha. Deixa esfriar por uns 5 minutinhos. Depois que estiver tudo misturado. Nós vamos deixar esfriar por 5 minutos. Nossa goma está fria. Agora nós vamos começar adicionando os ovos, tá? Ó, adicionando os ovos aos poucos. E vamos misturar. Mão na massa, hein? Ó, misture tudo muito bem. Misturando. Já vai deixando aí nos comentários de qual cidade você está vendo essa receita. E se você gosta de pão de queijo. Só para eu saber onde as minhas receitas estão chegando. E para você falar para mim se você gosta de pão de queijo ou não. Gente, pão de queijo é uma delícia. É ou não é? Hum, eu amo pão de queijo. Com cafezinho. Com chazinho. É bom demais. Aí pessoal, adicionando os ovos. Tá? Adicionando sempre aos poucos. Nada de jogar de uma vez para a nossa massa não ficar muito mole. Ó, misturou, jogou. Vamos jogando aí. Pessoal, quando a nossa já é nesse ponto aqui, ó. Uma liga, ó. Formou uma liga, ó. Não tá muito mole, tá vendo? Tá uma massa macia. Nós vamos adicionar o queijo. Eu tenho aqui 300 gramas de queijo ralado, ó. Vamos misturar o queijo. Até ele incorporar todinho na massa. Pessoal, massa pronta, macia. Agora nós vamos bolear os pão de queijo. Ó como é que ela tá. Não pode estar uma massa dura, tá? Ó, macia, ó. Dá uma olhada aí, você vai ver que ela tá macia. Ó. Pessoal, tamanho da sua preferência, tá? Pode fazer ele pequeno, grande. Fazendo ele médiozinha. Vamos lá. Bolear os nossos pão de queijo. E daqui a pouco vamos se deliciar com ele. Já vai preparando aí o cafezinho enquanto ele vai assando. Né? Pessoal, o forno tem que tá pré-aquecido 180 graus, tá? Pra não já assar os nossos pão de queijo. Pão de queijo boleado. Agora é só levar pro forno. Pré-aquecido 180 graus, hein? Pessoal, cafezinho pronto. Pão de queijo quentinho. Agora é só se deliciar e saborear essa belezura. Dá uma olhadinha. Vou mostrar pra vocês como que ele está por dentro. Olha só. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Gente, olha. Olha aí. Que delícia. Sabor que está indo. Se você gostou dessa receita, curte, comente. E compartilhe. Um abraço. E até a próxima receita. Obrigado por ter ficado até o final. Tchau.